Acabei de receber esse vídeo aqui e bora comentar sobre ele. E vamos usar a cachola. Só para você entender, esse animal que eu estava mostrando aqui é um peixinho chamado de piranha. Muito comum aqui na Amazônia, na América do Sul. Lembrando que as piranhas são encontradas em águas doces. Elas têm mandíbulas extremamente fortes e afiadas, capazes inclusive de quebrar plástico. E elas são peixes sociais, elas vivem em grandes cardumes. Que inclusive é o que favorece a busca por alimento. Porque elas vão para cima de animais que estão indefesos e atacam em conjunto. Precisa ter tanto medo de entrar em uma água que possivelmente tenha piranha. A não ser que você esteja machucado ou seja um animal ferido e indefeso. Agora, bora falar da atitude aqui desses caras. Agora, vamos comentar um pouco dessa atitude aqui. Ao cortar esse plástico, pode ser que ela esteja ingerindo sim uma certa quantidade. Lembrando que plástico é tóxico. E se esse animal vai ser vendido para consumo, vai ser ruim para o ser humano também. Porque parece muito que isso aqui é um tanque rede. E para quem não sabe, um tanque rede é um tanque de criação de peixes feito dentro do ambiente aquático mesmo. Dentro do ambiente natural. Ah, e só lembrando. As piranhas, para ser um animal de topo de cadeia, não é interessante você consumir a carne desses animais com muita frequência. Já que são animais que podem bioacumular e biomagnificar metais pesados. Agora, comenta aqui o que você achou dessa atitude aí. Cachora. Cachora. E está vendo.